Salve, salve, galera! E aí, acabou de lançar um trailer mostrando um pouco mais da gameplay do FIFA 22 e vamos reagir agora, tá? Olha, no momento que eu estou gravando esse vídeo, foi o momento que acabou de sair o trailer, então eu não vi ainda. Eu vou reagir a primeira vez com vocês. Bora lá! Tem leve impressão que essas cenas a gente já tinha visto em outros trailers, né? Novamente, eles falando muito da Hypermotion, a nova tecnologia do FIFA. Aquela câmera foi interessante. Ok. Falaram que é o FIFA que vai ter o maior número de animações, mais ou menos aí. E aí mostra um pouco da Hypermotion, ó. Como ela é capturada, como foi feito. 4 mil novas animações. Maior número de animações em um FIFA. Da história. 8.7 milhões de frames capturados, por conta da Hypermotion. Mas mostra muito pouco da gameplay aí, ó. A gente quer ver isso, a gente quer ver a gameplay. Engraçado que a bola parece estar grande, né, mano? Olha a linha defensiva, como se posiciona melhor. As brigas pela bola no ar estão mais reais. E ficou legal ali o movimento mesmo. Aí, ó. Controle de bola. Isso eu falei no outro vídeo, né? Quem não assistiu, clica no card. Os domínios estão mais naturais por conta da Hypermotion, né? Os jogadores dominam e controlam a bola, depois sai jogando. Humanização dos jogadores também, destacado. Movimentos naturais que acontecem na vida real. Jogador pedindo a bola, jogador dando instrução. E eles vão adicionar. Vai ter mais coisas. Goleiros é uma coisa que eu torço muito para que realmente esteja boa. Olha esse pulão, velho. Da hora, hein? Quem assiste o canal sabe que a gente vê vários banhos de goleiro desde o FIFA, sei lá, 17, mano. Então, se os goleiros estiverem melhores, melhor. Sprint explosivo. Tipo, uma arrancada alucinante, do nada. Tem que ver como é que vai ser isso no jogo, senão vai ficar muito apelão, né? Criação de táticas e instruções. Olha, ele deu um tapinha na cabeça e depois finalizou. Luz dinâmica nos estádios. Da hora também. Torcida fazendo sua festa com os jogadores. E é isso. É isso, né? Então, esse é o novo trailer aí do FIFA 22. Ele lançou hoje, no dia que eu estou gravando. É um trailer que ela falou sobre a gameplay, né? Baseado na Hypermotion. Mas mostrou muito pouco sobre a gameplay. A gente viu pouco. Pouquíssimas cenas, né? Vocês viram aqui comigo agora. Tipo, quase não temos lança de gameplay. Ó, para não ser injusto, a gente tem que caçar. E eu vou caçar aqui e vou pausar no momento que tem uma gameplay de longe. Aqui é uma, ó. Olhando assim, nessa imagem que a gente tem, não dá para ver diferença, obviamente, porque graficamente parece muito igual ao FIFA passado, né? Mas, lembre-se, né? Isso aqui é uma captura, né? Então, assim, eles lançaram o trailer. Eu estou gravando em cima do trailer dele, então perde um pouco a qualidade. Para a gente saber se realmente o gráfico vai estar um pouco melhor, só testando o jogo quando ele lançar. Mas, a princípio, graficamente falando, parece pouca coisa melhor do que a gente já tem no FIFA 21 da nova geração. E sobre a gameplay de novo. Olhando os movimentos, pelo que pouco eles mostraram para a gente, parece que está legal. Olha só, parece que está legal. Só testando mesmo para a gente ver, realmente, se a Hypermotion vai funcionar legal nesse FIFA. Aqui é outro momento que a gente tem um lance de gameplay que a gente consegue analisar um pouco melhor. Ó. Ficou estranho, né, velho? Ficou estranho o tapa que o jogador deu. E aqui, especificamente, parece que a bola está maior que o normal. Mas isso aqui são detalhes, né? Enfim, mais uma vez. Temos pouca coisa de gameplay. É um trailer focado na gameplay, mas a EA preferiu falar muito da Hypermotion. O que ela trabalhou com essa tecnologia. Quais foram os pontos que eles melhoraram. E não mostrou muita gameplay, o que é uma pena. Isso aqui eu já até falei no meu vídeo passado, sobre o FIFA 22. Por conta da tecnologia, a linha defensiva dos jogadores, né? Eles agem mais naturalmente. Então não ficam espalhados ou aleatoriamente no campo, né? A bola está aqui. Eles estão focados em fechar aqui, né? Para o jogador não criar alguma oportunidade. Então a zaga vai fechando, o meio campo vai fechando. Isso é bem legal. Outra coisa que eu gostei foi isso, hein? Essa briga pela bola no ar, né? Está bem legal aqui para essa imagem que a gente viu. Olha lá. O movimento realmente ficou bem natural da queda dos jogadores, né? Eles brigando pela bola, não conseguiu tirar. Os dois meio que se chocaram, eles caíram no chão e ficou bem da hora. Isso eu também falei no vídeo passado, mas a EA trouxe novamente para esse trailer. É o domínio da bola. E como o jogador bota ela no chão para continuar normalmente a jogada. Ou então, enfim, de vez que botar no chão, dar um passe ali, meio que a bola no ar. Eles tornaram isso mais natural aqui no FIFA, né? O jogador domina, ó. Ele já controla a bola e depois ele finaliza muito bem. Já falei sobre isso também, mas outro foco que a gente teve nesse vídeo foi a humanização dos jogadores, né? Os movimentos naturais. Os jogadores pedindo ali a bola. Os jogadores incentivando o seu companheiro, cobrando seus companheiros. Isso a gente vai ter mais no FIFA. E tudo isso, manos, por conta da Hypermotion. Porque como a gente viu aqui, eles fizeram a captura assim, na vida real, com 11 contra 11. Esses jogadores todos, eles estavam com sensores, enfim, para capturar o seu movimento. E aí eles levam isso para o FIFA. E tende a ser mais natural o movimento do jogo, mais real assim. Pelo menos olhando, eu acho que o movimento vai ser mais real. Vamos ver como vai se sair no jogo completo. Por isso que eu sempre teclo nesse botão. Vamos testar o jogo, né? Vamos testar direitinho para ver como vai se sair. E aí depois a gente dá uma opinião mais concreta se o jogo ficou legal ou não com essa tecnologia. Olhando assim por cima, me parece que está legal. Me parece que vai ser um pouco diferente dos FIFA passados. Eu espero. Eu espero mesmo. Tomara que seja um FIFA melhor, com uma jogabilidade mais agradável, com uma gameplay mais gostosa, e que dê mais vontade para a galera jogar. E também esperamos que a EA traga inovações nos modos do jogo do FIFA, né? O modo carreira seja renovado. A gente já tem algumas notícias que realmente vai ter mudanças. Ultimate Team, vamos ver como é que vai ser. Se vai ter mudança também ou não. Enfim, eu também estou bem ansioso para saber um pouco mais sobre os modos de jogo. Agora, isso aqui é uma coisa que me deixou um pouco apreensivo, né? Uma arrancada explosiva, né? O jogador vai ter ali alguma opção, o player no caso, de fazer uma arrancada explosiva. Eu não sei se vai ser o botão de correr normalmente, ou vai ter que fazer algum movimento diferente no controle, para ativar essa arrancada explosiva. Mas pode ser uma coisa muito apelona no jogo, né? Porque olha só. Mano, o Mbappé saiu fácil. Se bem que o Mbappé, ele é rápido. Mas mesmo assim, né? Ele deu um tapa na frente ali, botou para o lado e já era. Isso aqui é perigoso, hein, mano? Pode ser que se torne algo muito apelão no FIFA 22. E por fim, outra coisa que legal, eu espero que realmente seja melhorado, como eu já falei nesse vídeo, os goleiros. Os goleiros, eles falaram que... Ó, temos várias animações novas dos goleiros, movimentos novos, torcendo muito para que os goleiros sejam melhorados, né? É uma coisa que... Nossa, mano. Todos os Fifas aí passados sofrem. Se você pegar um vídeo de bugs aqui no canal, ou pegar qualquer compilação aí no YouTube, você vai ver que a maioria dos bugs acontece no goleiro. O goleiro sai jogando errado, ele pula errado, ele buga completamente sozinho. Então, se funcionar bem o que eles estão falando aqui sobre os goleiros, muito obrigado, Iei. Vai ajudar bastante. Enfim, galera, vamos terminar por aqui esse react do trailer do FIFA 22, do gameplay. Achei que a Iei ficou devendo, mostrou pouquíssimo realmente de gameplay, mostrou muita coisa cortada, ela faz um marketing muito bom, né? Bota uma imagem rápida aqui, depois já corta, já mostra um pouco sobre a tecnologia, aí bota um pouquinho de gameplay, mas não temos nada ainda assim, tipo, definitivo, uma gameplay sólida pra gente assistir melhor e poder analisar melhor. Vamos ficar aguardando mais novidades. O que vocês acharam desse trailer? Comentem aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.